Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vocês estão no canal Rose Queiroz e Suas Plantas. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Música de abertura É bom dia, viu? Bom dia, muito bom dia, porque é muito cedo. Essa noite nós quase não dormimos, quase não dormimos. Eu acordei, era quatro e pouco, porque os vizinhos ali do fundo hoje, mas esse era o dia na farra. As pessoas se contaminando, aqui já está quase 50, mais de 50 casos de coronavírus e o povo na bagunça, né? Mas vamos falar das flores, né? Eu fiquei sabendo que não pode falar, né? Uns certos nomes aí desse problema que estamos tendo, senão nossos vídeos não são monetizados. Gente, olha, o sol está nascendo. Tá pra ver. E aí, olha a surpresa. Vou pôr mais pra baixo pra vocês verem a beleza dessa valqueriana. Vai dar muitas flores. Nossa, e as minhas denfais, gente? Aí eu resolvi mostrar pra vocês as artes florais e as flores. Olha, as minhas denfais. Olha, gente. As pessoas veem, eu ponho nos grupos aí, porque eu faço parte de muitos grupos. Vê essa denfal aqui. Pensa que... Nossa, todo mundo quer muda. E eu vou ter que replantar, porque olha... O substrato, ela é a única orquídea minha que está no vaso de barro. Porque eu acho que ela gostou. Mas ela tombou aqui pra fora, ó. Tá vendo? Tá pequeno o vaso de barro pra ela. Eu vou ter que trocar ela daqui. Mas não é linda? Olha, ela é verde. Olha aí o meu lindo. Essa aqui é um amarelo bem clarinho, um cremezinho, um amarelinho bebê. E o miolinho dela, olha. Minha unha tá horrível, gente. Eu coloquei muita unha postiça e minha unha tá curubada. Tanto que é linda essas denfais. Essa daqui já deu tanta flor, mas tanta flor não para. Por isso que eu sou apaixonada nas denfais. Olha, essa aqui, ó. Olha que linda. Tá com dois cachos. Mas tá cheirando aqui dentro, gente. Olha essa. Parece com essa. Eu não sei se é a mesma. Sabe que eu descobri que parece que eu tenho? Não, mas essa daqui... O bubo... Eu não sei. Ah, não. É tudo de uma planta só, gente. É tudo de uma planta só. Essa daqui é outra planta. Essa aqui é essa. Que é mais clara. Que tá da outra caixinha de flor. E esses dois cachos aqui é da mesma planta. Olha essa. Tem outra denfau aqui que ainda tá com flores. Que é aquela bem escura. E a minha branca continua florida. Mas, olha. Esse epidendro aqui, que tem um nome muito estranho. A florzinha dele é branca. Ele dá assim, ó. Ele tá... Ele vai florescer. Aqui, ó. Esse aqui já floresceu. Esse aqui vai florescer aqui. Essa aqui é... Ah, e essa aqui eu acho que é uma catleia também. Que eu troquei com um pai, com um grupo de orquídeas aqui na cidade. Olha, vai florescer, gente. Tem outra catleia aqui. Não é catleia, não. Esqueci como que chama essa. As platinhas das minhas orquídeas, elas apagaram todas. Mas, olha que linda. Minha chuva de ouro. Gente, eu falei, falei, falei sobre a diferença da... Da oncidio. Chuva de ouro e da oncidio aloha. Mas, eu descobri que esse oncidio meu aqui, que eu achava que era aloha. Quando floresceu, eu queria ter mostrado pra vocês, mas eu não estava ali quando ela floresceu. Essa aqui é oncidio, chuva de ouro também. Só que essa daqui, ela é de laboratório, né? É um cruzamento. E aquela lá é do mato. Ou seja, nativa. O meu catacetum fux, que é um dos únicos que está tendo folhas ainda. Porque eles entram em dormência. Olha, abriu outro caixa de flor. Tem uma... Essa daqui também é igual aquela vinho lá, que eu coloquei no tronquinho aqui pra fazer o teste. Ela também. Tá... Tá com aço floral. Deixa eu ver aqui a outra. Essa daqui, ela... A espatoglotes, ela... Acabou a floração. Mas, tem muito. Eu vi... Peraí que eu vou só pausar e procurar onde que eu vi outra aço. Oi, gente. Oi, gente. Eu voltando pra mostrar, né? Como eu digo, nas orquídeas eu vou mostrando as prestações. Vou fazendo vídeo e mostrando. Gente, as minhas catleias, elas estão dando um show de floração. Uma pena que aquela outra ali já acabou, mas ela já tá dando flor de novo. Depois eu mostro pra vocês. Essa aqui é uma nobilho. Olha a beleza. Não sei se vocês vão ver por causa do sol. Mas, olha a beleza dessa catleia nobilho. Gente, olha. Ela deu duas flores. Essa aqui foi uma prima que me deu. Ela pegou no mato, aqui na região, há muitos anos atrás, quando ainda podia pegar. E fica num pé de abacate da casa dela. E aí, ela foi e me deu essa muda. Eu já troquei muda dela e ela tá aqui, nesse tronco. Coisa mais linda. É muito bela essa nobilho, olha. Eu vou mostrar. Essa daqui é uma catleia, mas é uma valqueriana, olha. Pensa que tá um perfume aqui dentro do orquidário. E aí, essa daqui, ó. É uma nobilho também. Vocês podem reparar que a nobilho, ela tem duas folhas. Tá vendo? E a valqueriana, ela é só uma folha só. Isso aqui, gente, porque o meu orquidário tá muito baixo. O sombrite é bom. Só que o orquidário tá baixo, tá queimando as folhas das minhas orquídeas. Essa daqui, ela é uma vermelhinha, olha. Tá quase abrindo. As minhas bem faz, continua dando um show de floração. Olha só. Continua aí. Essa daqui que eu mostrei no outro vídeo, tá quase explodindo a espátula dela. Olha, tá gordinha, tá perto de parir. Ela vai engordando, engordando. E aí, solta. Essa daqui já secou, mas tem alguma coisa aqui dentro. Deixa eu mostrar a outra aqui. Essa aqui também é uma capleia, mas é uma híbrida. Esqueci, foi o nome dela. Ai, ai. Gente, mas... Tem coisa bela. Olha, tem cataceto ainda. Abrindo flor. Olha que bela. Essa aqui é uma densal, que eu fiz o teste pra saber se elas gostavam de tronquinho. Ela é repetida. E ela tá aqui, linda, maravilhosa. Então, breve, eu vou ter muitas... Muitas flores. Essa aqui que é uma... Essa aqui tem duas folhas, mas essa daqui... Ela é nobílio também. Olha. Só que ela é diferente, né? Ela não é igual àquela. Vocês podem ver que, olha, essa nobílio... É diferente daquela... Que essa daqui foi uma troquinha. Olha pra vocês verem, ó. É diferente, tá vendo? Então... Elas são diferentes. Essa daqui eu já mostrei. Aquela lá é amarela. Gente, eu fiz uma troca com a mulher. Tirei uma muda dessa daqui. Eu achei que essa daqui era vermelha. Eu tenho que falar pra ela. Que eu acabei levando a planta errada pra ela. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem um cataceto aqui, ó. A banda floração. Então... É o que tá florido aqui. No meu orquidário. Eu tenho uma surpresa. Olha essa. Eu não tenho ideia. Eu comprei sem identificação. É uma catleia também. Gente, mas eu amo essa catleia. Ela não é branca. Ela é uma cor palha. Uma cor assim... Sabe? Meia encardida. Um amarelinho. Um creme. Não sei dizer pra vocês. Até quase da mesma cor dessa da Enfau aqui. Mas essa aqui... É uma catleia. Olha que linda. Essa aqui foi uma surpresa quando eu vi ela florida. Eu comprei ela... Da Elvira. Ah! Ela tem... Essa aqui eu comprei da Elvira. Olha só. Essa aqui é Bernadine Kennedy. É uma catleia. É BLC. Bernadine Kennedy. Eu comprei da Elvira Silva. Um tempo atrás quando eu tava comprando da internet. Agora eu não tô comprando mais. Essa eu achei que aquela lá fosse essa aqui, gente. Olha só. Essa daqui também tá com a espata. Não sei se ela vai encher. Mas capaz que vai. Porque essa daqui é branca. Mas o labelo dela eu acho que é de outra cor. Mas é isso aí que tá aqui hoje no meu orquidário. Peço desculpa aí que eu não tô conseguindo postar vídeo segunda, quarta e sexta. Vou postar hoje. E aí... Por causa das plantas. Não tô dando conta de assistir os vídeos dos parceiros aí. Peço perdão pra vocês, tá? Porque tá na correria danada vendendo as plantinhas. Mas tá aí esse vídeo hoje. Deixe o like. Compartilhe. Se inscreva. Comente. O seu comentário é muito importante pra mim. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Obrigado.